Como é que fica? Você vai ou fica? Quente ou frio, porque mordo não serve Deus é justiça Como é que fica? Você vai ou fica? Quente ou frio, porque mordo não serve Deus é justiça Se você é quente, tem fogo ardente Em todo o teu ser Deus é contigo E grande vitória Tu vais receber Caminhando pro céu De passo a passo Você vai chegar Em oração Buscando o fogo pra não se esfriar Como é que fica? Você vai ou fica? Quente ou frio, porque mordo não serve Deus é justiça Como é que fica? Você vai ou fica? Quente ou frio, porque mordo não serve Deus é justiça Se você é frio Se você é frio Escute agora O que eu vou dizer Olhe pro céu Continue clamando Deus vai responder Tu tens clamando E tens chorado Porque frio está E digo agora Uma praça viva Saiu do altar Como é que fica? Você vai ou fica? Quente ou frio, porque mordo não serve Deus é justiça Como é que fica? Você vai ou fica? Quente ou frio, porque mordo não serve Deus é justiça Estas palavras Foi Jesus quem disse Escrito está Seja quente ou frio, porque mordo não serve Não dá pra aguentar O mordo é terrível De tudo reclama Pois bondade está Cuidado, ô mordo Deus da sua boca irá te lançar Como é que fica? Você vai ou fica? Quente ou frio, porque mordo não serve Deus é justiça Quente ou frio, porque mordo não serve Como é que fica? Como é que fica? Você vai ou fica? Quente ou frio, porque mordo não serve Deus é justiça Quente ou frio, porque mordo não serve Deus é justiça Quente ou frio, porque mordo não serve Deus é justiça Deus é justiça Deus é justiça Deus é justiça Deus é justiça